Como é que eu fico? Como que chamou o evento? Baile de Berlim Vou olhar esse aqui Olha aí pra você ver se não é mentira Agora eu preciso falar que é mentira aqui, cara Demorou Fechou? Fechou Ô camarada, tem como fazer um favor pra mim? Não me liga lá não, já sei, tchau Apaga meu número, pelo amor de Deus O velho tá aí Mataram ele Ele deve tá trocando de roupa Ah é, ele foi trocar de roupa Abaixei um pouco hein galera Pra ficar bom pra todo mundo, tá bom pra vocês aí? Pra mim tá top Dá pra aumentar minha voz ainda Amentei Então a casa vai cair Ó, a sua reunião aqui Pode marcar que eles tão esperando tu Não, acho que a gente tem que ir, não? Tamo esperando só você, né? Ué, só eles mandarem a Loki Pronto, pedi a Loki Tocando de roupa aqui E agora ficou top? Agora ficou top? É, hoje o dia tava tudo bem, tudo paz, tudo brilhando, muito dinheiro Ficou sombrio de novo, tá? Sombrio nada Tô aqui na loja de roupa aqui Tô aqui Tô aqui na loja de roupa aqui Tô aqui na loja de roupa aqui Tô aqui na loja de roupa aqui Tinha te chamado na rádio Oi, tô aqui, fala aí, Levi Conta pra nós Conta pra nós o que aconteceu Deixa eu ir num lugar mais tranquilo aqui, peraí Consegue vir aqui no desmanche? Era bom eu ir aí agora não, viu? E nem vocês Porque Eles me liberaram ali Eles abraçaram a história e me liberaram muito fácil, sabe? Acho que não é bom eu sair daqui agora e ir aí Porque eu acho que deve ter alguém seguindo Ou deve ter alguém aí perto Porque a história que eles me falaram também Da maneira que Que recebeu a denúncia também tá estranho, entendeu? Parece que ele tá falando pregando Por quê? Por quê aqui? Eu vou num estacionamento vermelho ali só pra poder passar a rádio É, nesse mesmo Ah, né Ô, coloquei Opa, ganhei duzentão aqui Eu mandei, cara, pra você encher o tanque Nossa, eu tô com quarenta e dois mil na mão Devolve aí Mandou, tá mandado Né, duzentos reais não vai fazer diferença pra você Todo dinheiro é dinheiro Aprenda uma coisa Quem não sabe dar valor pra um real Não sabe dar valor pra um milhão Não quer dizer que eu posso deixar eles passar a conta? Lógico que não Então, olha isso Onde que ele falou que vai pro vermelho? Vai Então a gente não pode nem chegar perto daquele... Tá com carinho? É bom a gente ir lá ver o que aconteceu, tá ligado? E depois a gente decidir se vai pra ali ou não Porque como eu te falei Passou ela ali em cima Tinha polícia Gente vendendo droga do lado Véi, você tá por onde? Pela cidade? Eu tô na cidade Tô chegando aí, véi Você tá a pé? Não, tô aqui no... Eu vim aqui no estacionamento vermelho aqui, pô Tô chegando aí Terceiro andar E vaga sete É por que meu carro não passa de 147 por hora? Eu acho que ele é mais... Porque tá na areia Ó Agora melhorou Ai, mano Vamos lá resolver essa picuinha Entender o que que tá acontecendo, né? Pra deixar barato Que? Vê, achei muito foda Inclusive já pôr meter marcha, não sei Aham Não, pode meter marcha também Aham Aham Seja rentável pra eles O que que eu pensei? Olha o que que você acha Hum A gente tem nossa equipe Que vai levantando a nossa grana ali Hum Eu acho que a gente deve investir no desmanche como fachada Eu acho que o nosso negócio mais forte vai ser essas 5 A arma, né? Uhum O que que eu acho? A gente faz os caras ganharem dinheiro do jeito deles Eles podem conseguir arrecadar da melhor forma E a gente só faz a boa do... das peças, entendeu? E o dinheiro todos nós queremos? Porque querendo ou não O foda é que vem lockpick também, né? Se não... É Véi, já dá o papo, caralho Tô zoando, fala aí o que que aconteceu Ah, pô! Apontaram tanto cano na minha cara ali que eu não enxergo Ixi Eu tô até... Ah, ele Oxi Amigo Eu tirava essa roupa aí, viu? Conta pra nós, véi Que que tá acontecendo e por que que você tá com essa roupa aí É Coloquei essa roupa aqui pra tirar a roupa ali Deixa eu abaixar essa área aqui, pelo amor de Deus É Eu fui jogar o carro ali, um GTR que os meninos tinham pego E... Na hora que eu joguei ele, que ele caiu Saiu três poliças daquela casa ali da frente Três ou quatro, não lembro E o... com as vozes bem, bem engrossona, assim, sabe? Só que era policial da Interpol E segundo ele, ele falou que... Eles estavam... Fiscalizando um mar Certo? Alguma coisa de Detroit Só que ali é longe pra cacete de Detroit, sabe? Então foi... Foi isso que eu fiquei com... Que eu fiquei com a pulga na orelha ali Aí... Nisso aí já veio helicóptero Veio o Rocam Veio as... A esviatura ali, pô! Eles falaram que já... O véio tá falando baixo ou é impressionante? Não, ele tá falando alto Não, eu tô falando baixo Não, eu tô falando baixo Pô, eu tô sussurrando aqui E... Aí veio... Veio as dez viaturas lá Tem a polícia pra cacete, pô! Helicóptero E eles tentaram pegar o carro lá Só que a maré tava alta ali Acho que levou, sabe? É... Eu falei pra ele que... Um... Um rapaz me ligou Tal de Leandro Sem ideia Só pra... Pra buscar um caminhão E tirar um carro Um carro que tava lá Entendeu? Que eu tava só fazendo um carreto Como eles pegaram ali Tacando o carro E ele falou que... Eles tinham visto eu Tocar dois carros ali já Sendo que eu fiquei ali E acabava ir cortando o carro um tempo E os meninos levaram o carro lá também, entendeu? Então se ele me viu Ele viu mais gente Porque eu levei o carro lá Boneco judiado meu irmão Que boneco feio E voltei com o GTR Porque foi logo que a gente mudou O corte lá pra baixo Nesse... Nesse meio tempo Ele falou pro cara Que ele já tinha me visto Tacando dois carros Aí ele quis ainda dar um caô lá Falar pra eu... Pra eu sair da rádio Pra ele me ouvir Aí eu falei que eu não tava em rádio Que eu só fiz um carreto Eu não sei se eles abraçaram ali de cara O pessoal da Interpol não O pessoal da Interpol ficou... Ficou ali Ficou me ameaçando O outro ficou encostando o cano da 12 Assim na minha nuca Entendeu? Mas em momento nenhum eu falei do... Do que era Entendeu? Falei que era do... Era só um carretinho Que o caba tinha me dado Quatro mil contos aí sujo Pra eu só pegar aquele carro E tirar de lá Falei que era lá em... Lá em Paleto Lá na... Na ponta lá de Paleto Aí... Ele... Ele pegou a lockpick Velho feio da PEPT A sorte é que eu não tava com mola Não tava com nada E... Me deu só a pena de... De dinheiro sujo E... E tem... E tem ilegal Fiquei dez minutos preso Dois mil de multa Beleza... Eu acho que o que que acontece Esses caras devem tá pegando umas... Umas... Denunciazinha E tendo que tomar atitudes Entendeu? Entendi Entendi Na hora que eu tava ali na delegacia Eu mandei conseguir mandar mensagem pra ela E... Qualquer coisa faz Fala que o caminhão foi roubado Sabe sei lá Dá pra mandar nome também Pra não... Pra não dar ruim pra ela aqui É porque querendo ou não A gente que puxa os caminhões Só eu consigo puxar É... Quero que eu consegui puxar caminhão ali Porque se tivesse no meu nome ali Seria mais fácil Entendeu? Porque eu ia falar Não, o caminhão é meu Aí eu trabalho Só fazendo um carreto Entendeu? Entendi É... A gente por enquanto vai ter que... É... Vamos ver o que que a gente faz Vou subir pra lá de novo Vambora O velho vai ter que ficar um tempo Na... Na disfarçada lá, né? Ou então fica lá dentro Só no desmanche É... Se quiser eu fico lá dentro Lá cortando Não tem problema Que que você acha? Isso aqui manda, pô O que que você acha? Querer voltar lá? E ficar só lá dentro Ó... A gente pode... Só se... Sabe qual que é o problema? Hum... É que ó... A gente sabe que eles não estão Com a carteira assinada, né? Uhum... Eles sem a carteira assinada Consegue ver que dá pra desmanchar Se em algum momento eles tentarem Entrar, invadir Eles também vão ver Não, mas aí a gente não vai deixar, né? É... Isso que é o foda Porque lá em cima, ó... Lá onde a gente trabalha É muito aberto Em cima já passou L hoje É... Lá na porta toda hora vai gente A gente até mandou... Ali é rota de... Acho que de corrida, de droga Isso... Lá é rota de... Lá é muita corrida, muita droga E passa muito L A gente até mandou... A gente até começou a desmanchar lá atrás Porque... Foi umas 5 pessoas lá hoje Não foi, véi? A gente mandou as histórias lá O borro caiu e pá E aí a gente teve que mudar lá pra trás A gente pode ficar lá e ver de qual é A gente fica sem nada na mão E vai vendo se vai aparecer alguém lá E o problema ali também é que esse caminhão nosso aí Quando ele tá longe Ele faz um barulho igual da viatura, entendeu? Então... Dá pra escutar de longe o caminhão chegando Cacete, hein, véi? Entendeu? Ele faz um sonho igual de polícia Ele faz um sonho igual de viatura Repare quando alguém tiver chegando de longe perto de você com ele Vai parecer que é uma viatura chegando Puta, mano Tá, vamo subir lá, vai... Vamo lá, véi Cê fica lá dentro, lá Tu quer... É melhor ir com o seu carro Vou deixar o meu aqui mesmo, então É, pode deixar aí O carro aí você quiser até desmanchar ele também, véi Porque esse carro saiu aí, pelo amor de Deus A gente desmonteu ontem, não veio Não veio, não contou nada pra ninguém Oxi Que susto Que susto da porra, véi Opa, e aí, rapaziada Calma, seu Levy Oi Qual que é a boa? O que você tá, seu Levy? Tô bem, vocês? Mais ou menos bem, né? A boa é que eu te... A boa é que eu te dei um local e você tá deixando ele pros leões Por quê? É, porque eu chego lá e não tem ninguém Tá cheio de gente na volta A gente para carro na frente Calma, a gente tem uma explicação pra você então, véi É, então acho que eu dei arma pra você Pra você fazer o quê? Ficar me explicando coisa? Mano, então O problema dessa parada é que é um buraco mais embaixo A gente precisa saber o que a gente faz Aparentemente tem polícia da Interpol Lá onde que a gente faz a desova de carro Pegou o véio Fez uma caralhada de pergunta pra ele E falou que já tá observando a gente fazer as paradas lá A gente não sabe como é que trampa lá E tipo assim, se a gente chega botando a cara Se a gente só chega na madrugada Porque o negócio precisa andar Precisa expandir A gente tem futuro ali Exato Foda, pô Senhor Levi Que bandido é o senhor que tem medo de polícia? Ô, louco Peraí, se você falar isso aí eu fico todo arrepiado Fala pra mim Que bandido é o senhor que tem medo de polícia? Porque isso aqui que eu tô vendo é medo de polícia O que é isso? Se ele tiver lá, o senhor vai lá Joga o caminhãozinho no mesmo lugar E não vai sozinho Dá uma surra nesse policial E faz ele sumir e pronto Eu te dei arma Eu te dei espaço E eu falei que você pode chamar 10 pessoas Eu chego lá, não tem ninguém E tem cheio de cara parando o carro lá E perguntando o que que é aquilo lá Aí é foda, pô Se eu tiver que fazer o meu serviço e o seu Não vale a pena eu te botar lá, você não acha que não? Aí você tá certo Não vou mentir Tá com medo, sai da vida Então, seu Levi Tá na hora de te chamar mais gente E eu já tô sabendo que você tem uma guerra semana que vem Exato Você vai me envergonhar? Você trabalha pra mim Se você perder com um grupo de pista, filho Você te envergonhei? Bom Então vou deixar essa coisa mais interessante Se você perder pra eles Eles assumem teu lugar lá Entra aí Tá, ó Vou falar a minha sinceridade Porque eu sou assim Independente se você gostar ou não Não é um policial São vários Você queria que a gente mantesse a... Como é que chama? De ser discreto Discreta Se você quiser que a gente pegue a arma E fode qualquer um que tá lá A gente faz isso Só que depois eles também não podem vir Encher o seu saco Falando que não era pra ninguém descobrir que tem um desmanche ali Agora Ele tem que entender também Os policial lá Eles não estão com PT não Eles estão com vuzil É, sinceramente ali São vários É, outro A gente não tá com medo da polícia Só pra trocar tiro A gente troca De boa É que aí Tem que entender Vamos fazer o bagulho funcionar desse jeito que ele falou Depois ele também não pode achar ruim que tá tendo polícia Ou que a gente tá trocando tiro demais lá Tá Aí tem... Aí você tem que ver qual lado que você vai querer Que a gente trabalha na discreta ou que a gente trabalha metendo o louco mesmo Aí vai de você A gente tava na descrição porque você queria que fosse discreto Agora se você quiser que mete o louco em todo mundo que vai lá igual um bocó A gente faz isso também E agora pra desovar A gente desova cada hora em um lugar se der certo A gente vai, desce E não fica sempre no mesmo lugar E é isso Pra ser um negócio discreto Tinha que começar com um local discreto e um transporte discreto, entendeu? Uma caixa quadrada no meio de um deserto não é nada discreto É, ele tem um ponto É Fora que lá aquele portão ali dá pra ver tudo, filho Qualquer ponto que passar ali vem a gente fazendo as coisas Rapaziada Concordo com vocês em partes Mas Eu acho que se a vida do crime fosse fácil Ninguém nascia chorando, tá me entendendo? Sim Eu acho que o cara que ele sabe o que fazer Ele faz de uma bola quadrada ficar uma bola redonda A gente vai ter que se virar e botar ordem, tá me entendendo? Tá Como? Eu não sei Eu acho que a gente tá com problema E o que os cara tá esperando é que a gente ache a solução O que que eu penso? O que que eu penso? Essa desova aí, ela tem que ser sempre naquele lugar ou a gente consegue desovar em outros lugares? Então A gente, é o que eu falei agora A gente pode testar desovar em outros lugares Porque Foi eles que te explicaram onde desova, não é? Foi Eles te falaram que é só lá ou não falaram nada Só te mostrou ali pronto? Não, eles só mostrou o lugar Então a gente vai tentar desovar em outros lugares Porque se der em qualquer lugar Que tem esse trem de água A gente, cada hora a gente desova em um lugar diferente Pra não ter esse problema de novo O problema do povo vim aqui do nada A gente pega, leva lá dentro, mete a facada ou escoide E pronto E pega o carro e desmancha E outra coisa A preocupação da intervalo ali A preocupação da intervalo ali A preocupação da intervalo ali Pelo que ele me falou ali Foi só De não tacar coisa no mar Ele não quer nada no mar, entendeu? A gente acha outro lugar O lugar é o que não falta E outra coisa Alô Fala Levina, rapaz Tô bem, tu? Suave Deixa eu falar pra você É... Dez lock Mil cada uma, certo? Você falou pra mim ontem Tu consegue pegar? Consigo Deixa eu falar pra você É... Só que você vai ficar puto se eu revender, mano Ué, mas é pra você revender mesmo, mano Só que assim, né Eu só vendo em grande quantidade Não, então Mas a partir de dez Você falou, não é? Exato Tá bom Joga as dez no meu peito Pode crer, deixa eu resolver uma parada aqui Já te ligo de volta, então Demorou Fica na paz Cadê Só naquele lugar é complicado Agora, se puder desovar em outros lugares É o de menos Agora, o negócio de toda hora O povo vem aqui curioso A gente come o cu do curioso, filho Exato A gente tá em quantos? Sim, sim É outra coisa que eu ia falar com você Eu não sei se você concorda Você não acha melhor a gente já Colocar mais pessoas pra você poder testar, não? Então, você já tá de olho aí na galera Eu precisava que tipo... Eu tô, eu tô, eu tô A gente tava aqui desde mais cedo, pô A gente só deu uma distanciada porque Como o velho falou Na hora que pegaram ele, ele gritou, tá ligado? A gente achou melhor dar uma afastada daqui Porque você queria descrição Aí a gente tava esperando um pouquinho a poeira baixar Pra poder voltar pra cá Deixa eu pensar, mano Deixa eu pensar, mano Então, agora Se você quiser a gente procura mais uma galera Pra deixar isso aqui 100% Porque ontem a gente ficou aqui até as 5 horas Amanhã, tá ligado? Discrição é foda Abandonar isso aqui não vai ficar Só você botar mais gente pra poder ficar aí Pra ter mais horário flexível Porque eu fico aqui muito tempo É, eu também Se tu precisar eu fico o dia inteiro É, eu também Não tem problema não Agora é você liberar pra gente procurar mais umas lendas aí Pra poder você testar Porque de olho nessa galera eu já tô pra você E... posso dar uma opinião aqui? Hum... A gente tava fazendo um negócio parecendo uma linha de produção de corte de carro, pô Entendeu? Tava entrando, parecia uma fábrica de carro aqui dentro aqui Isso aí, querendo ou não, chama atenção, pô É, uma hora o pessoal... É, tem que fazer mais devagar, pô Ou sei lá, deixando o carro aqui Eu não sei se depois que o carro tá tudo cortado eles conseguem puxar as informações Eu acho que conseguem, né? Isso aí dá pra gente organizar tipo o jeito de produzir A gente coloca umas pessoas pra roubar, umas pessoas pra levar e outras pessoas pra cortar Só precisa de um pouco mais de gente, tá ligado? Pra gente, porque aí eu consigo dar uma organizada nisso daí Aí não fica bagunçado e a gente faz o negócio rápido É só também o pessoal na hora de jogar os carros não ser também tão burro, né? Vamos dizer assim Prestar bem atenção se alguém conseguiu enquanto tá jogando fora Tá, então, olha o que que eu tenho com uma ideia, tá? A gente precisa então de... Vamos fazer uma operação aqui tranquila na minha cabeça, né? A gente precisa de três caras quebrando os carros A gente precisa de três caminhões levando pra desova E a gente precisa de dois carros em cada caminhão na escolta desses caras Nesse carro tem que ter uns caras que vão estar armados E a gente coloca duas pessoas aqui na porta do desmanche Sendo uma dessas duas eu ou você que consegue abrir Pra gente poder controlar quem sai, quem entra E sempre que sair daqui supervisionado se tá de boa E é bom sempre que sair a gente já pegar as coisas pra não sair com nada Não sair com mola, não sair com nada Exatamente, sair só com a parada pra desola Isso, aí a única coisa que vai ter de errado lá é o dinheiro, né, velho? E a sorte é que eu tinha falado pra você isso aí e eu te entreguei antes, lembra? É, a gente tá pegando antes Mas se bem, ó, se eu parar ali e ele tivesse falado a mola, esses negócios Isso aí ia achar na areia também quando tá cavando, entendeu? E outra coisa também, a gente tem que pensar nem é só nisso Que nem ele lembrou ali, a gente tem a guerra Tá chegando e a gente precisa de mais gente A gente precisa de fabricar mais negócio pra Five, então É Vocês conseguem chamar uns contatos seus aí pra gente ir lá pro aeroporto? Vamos pegar uns nomes lá e trazer Nomes? Ah, aeroporto? Exato, tem que ser longe daqui, né? É O que eu ia falar, rapaz? Ele pegou até meu detentor de metal, filha da puta Trancou? Trancou Você trancou O farol ali, esquece de jogar carro por enquanto ali, viu? O menino falou, rapaz, se eu precisar ficar cinco, dez dias aqui sentado esperando eu vou ficar Ele foi bem claro Tem uns contatos aí também, véi? A gente precisa de gente que trabalha De turno É De maluco que vai ser proativo, tá aí o tempo inteiro Posso dar uma procurada aqui Dá uma olhada aqui Não acha que o aeroporto é muito aberto? A gente vai num galpão lá atrás E tipo assim, eu acho que é perto da Interpol, tá ligado? Onde que é a Interpol? Ah Interpol é o primeiro aeroporto, tá ligado? É, lá é a Interpol Vamos ter que ser um lugar mais Estreto Vamos pôr pra praia lá, pô É, pôr pra praia É, pôr pra praia E cadê nossa rapaziada? Tô esperando a gente chamar eles porque A gente tava esperando o velho, tá ligado? Aí eu fui te buscar Ei, não tem nenhuma possibilidade ali de pôr uma cobertura naquele negócio ali não, pôr Tá ligado? Eu acho que não Porque é muito aberto aqui nalí, pô Nossa, a gente tinha reunião ainda, mas a gente não tá nem com a casa organizada, como é que faz pra... Se você quiser dá pra ir, a gente vê aqui rapidinho e vai nós dois, deixa eu ver se eles mandaram a localização Cara, a Loki já tem uns 5 minutos já A Loki tá postando corrida, hein, velho Esse cara é bom E aí, posso falar que a gente tá indo ou mandar esperar de novo? Fala pra esperar aí, fala que deu uns bailar aqui pra gente Tu vai no aeroporto mesmo? Não, tô seguindo esse cara aqui, achei ele Tem a... a dama, né, que tava contigo aí desde quando eu cheguei Cadê a dama? Quer que dá uma ligada pra ela aqui? Liga nela aí Ele era bom Ele não é tão bom não, viu? E aí, meu camarada? Rapaz Rapaz, eu não gosto de correr não É ignorante, né? Ela vê se ele não sabe correr nem dialogar O que você tá fazendo? Tá sozinha? Pergunta se ela tá andando com mais gente Você tá andando com outras galera que você deu uma sumida? Tá andando com mais gente? Ah, tá. Você tava lá onde? No túnel? Ah, demorou Tá Tá Mano, a Interpol ela é bem aqui na direita ou ela é bem lá pra frente? É lá pra frente, né? Não, acho que ela é aqui na direita É bem, acho que na bicicleta ali, né, não? Ela, ela tava no túnel, hein? Por isso que ela deu uma sumida, mas ela falou que já saiu, que lá é parado Liga nela aí, manda localização A gente precisa de gente rápida, na real A gente precisa de... Tudo, 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 tudo Ô, Babi Como é que eu vou achar gente boa pra trabalhar? Não consegue me arrumar... Nove mil reais aí pra eu pagar o menino do dinheiro sujo lá que eu peguei ontem? Seria bom colocar um carro armado fazendo a escolha do pessoal do lixo Isso que eu vou fazer Fora as multas que eu tomei lá ficam zeradas Conseguiu o contato do Blake, Drake, Brake? Ele só mandou o número pra gente Você me mandou sua localização É, mandou pra mim também É, mandou pra mim também É, ele só mandou o número dele pra gente Tipo, não, ele só pegou o nosso número, mano, ele não mandou Não mandou? Não mandou o dele, não Ah, você quer ver, ó? Oxe, você tá falando na rádio? Tô Tem o nome de um cabo aqui que é bom, viu? Pode mandar, pode trazer O mais rápido possível, velho A gente precisa de gente Chegando pessoa aqui que eu vi que já deu a galera que eu preciso Tchau, vambora Trabalhar Pessoal, não sei se ele tá em algum lugar Preciso ligar pra ele, é o Montanha Não sei se você conhece Liga nele Ah, é o do cabelo roxo? É, o que fica lá é droga, é droga Ah, achei que era o outro Birudinho do maluco que pediu emprego, velho Opa, tô com seu carro branco Cara, aí é do cara aí Cara, aí é do cara aí O Roberto é um caso à parte, hein, rapaziada A gente Eu não sei o que que eu faço com o Roberto, mano Eu fui encurralado com ele Aparentemente ele x-novou os maluco que trampam pros caras que é dos nossos também E o maluco falou assim, ou você cobra ele ou eu vou cobrar Aí eu não sei o que que eu faço Não sei o que que o Roberto fez nem quem que ele x-novou Mas eu sei que ele vai ter que responder essa parada aí Ele vai chegar amanhã e tu já conversa com ele Roberto vendo essas paradas, velho, o que que tá acontecendo, velho? O menino aqui acho que ele não vai ver O que que é isso, rapaz? Tá conversando com quem, velho? Ele já deu match já com mais umas três Eles tão precisando de gente, né? Exato O mais rápido possível que chegue aqui Ó, o único nome que eu pensei aí Eu acho que ele deve tá numa mesma situação que a gente Ele me falou que teve pagamentos mil reais com um cara Então, deve ser a mesma coisa, sabe? Pô, vou demorando pra carai Eu tenho uns parceiros aí também, mas Eu acho que não tão acordado agora, não Hum Vai, liga aí, velho Eu até tinha um, mas Tá dormindo, infelizmente Façam as ligações